Olá, irmãos e irmãs! Chegamos ao final desta primeira semana das nossas reflexões neste ano de 2020. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia, que chega até você, até a sua casa, o seu coração, trazendo essa reflexão diária. Muito obrigado a você que se empenha junto comigo na evangelização. Você que compartilha, você que evangeliza, você que contribui conosco. É graças à sua contribuição e colaboração que nós estamos aqui diariamente para levar a Palavra de Deus. E é com muita satisfação e amor que eu faço esse trabalho de evangelização. Creio que nós devemos cada vez mais nos empenhar, porque é pelo esforço de cada um que as grandes transformações vão acontecendo. É no dia a dia que nós vamos construindo a nossa história e, ao mesmo tempo, vamos buscando a conversão do nosso coração. Precisamos estar mais perto de Jesus. Hoje, sendo sábado, nós olhamos para a Nossa Senhora e aí fazemos também a nossa reflexão. A partir do início desta semana, o que você fez? Fazendo esse exame de consciência, nos colocamos diante de Jesus para ouvir a Palavra e pedir a proteção de Nossa Senhora. Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos rezar juntos. Hoje, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 ao 30. O texto diz assim. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enum, perto de Salim, onde havia muita água. As pessoas iam lá para serem batizadas. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu, então, da parte dos discípulos de João, uma discussão com um judeu a respeito da purificação. Eles foram falar com João. Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, e de quem tu deste testemunho está batizando, e todos vão a ele? João respondeu. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos fala deste último testemunho de João Batista, e ele está ali cumprindo com o seu papel, batizando, fazendo com que as pessoas se convertam para ir se preparando para a chegada de Jesus Cristo. É esse aplanar o caminho, fazer com que os corações se voltem para Deus. Mas nós percebemos algo importante e algo que é fundamental para a nossa existência. Nos colocar na nossa condição. Qual que é a nossa condição? A nossa condição, ela está vinculada à missão que nós recebemos de Deus. Todos nós, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, temos uma missão específica. O pai tem uma missão específica. A mãe tem uma missão específica. Os irmãos, uma missão específica. Nossos colegas de trabalho, missão específica. Eu tenho uma missão específica. Você tem uma missão específica. Você compreendeu? Ninguém realiza a missão do outro. Cada um recebe uma missão e essa missão é única. Ela é individual. Dentro do contexto em que nós nos encontramos. E é por isso que nós devemos estar atentos, alertas, para que nós possamos desempenhar com amor a missão que nós recebemos. Quando nós olhamos para Deus, quando nós nos colocamos em oração, e quando nós nos deparamos com o ensinamento da palavra, nós sentimos em nosso coração como que um chamado. E a partir desse chamado, nós vamos evangelizando. E a partir desse chamado, nós vamos colocando em prática aquilo que nós recebemos de Deus. Veja, não tem como eu desempenhar o seu papel. Você aí na sua casa, na sua cidade, enfim, no seu trabalho, seja onde for, você conhece as pessoas, você tem um relacionamento com essas pessoas, e você sabe por onde você deve caminhar para aproximar essas pessoas de Deus. Eu não sei. Mas aqui, dentro do contexto em que eu vivo, eu sei. Eu sei como agir. Eu sei de que forma eu devo tocar o coração das pessoas. Coisas que daí vocês não sabem. Então, eu não sei coisas que estão relacionadas à vida de vocês, e vocês não sabem aquilo que está relacionado à minha vida. Então, aqui, dentro desse meu contexto, eu preciso desempenhar um papel específico. Aí, no seu contexto, você vai desempenhar esse papel. Tendo sempre como esse pano de fundo, esta centralidade de onde nós queremos chegar. É necessário que ele cresça e eu diminua. Tudo aquilo que nós fazemos é para que o Cristo se torne conhecido. Assim como a evangelização que nós fazemos através desse canal. A quantidade de inscritos nesse canal, não é para o canal ficar maior, com maior número de pessoas. Mas é para que a palavra de Deus chegue a muitos e muitos outros lares. Muitas e muitas outras casas. Então, é para isso que nós estamos evangelizando. E é isso que nós queremos. Que outras pessoas também façam com que a palavra de Deus se torne mais presente nas suas vidas. E aí, nós vamos vendo a palavra que vai nos transformando. É Jesus que toca no nosso coração através da palavra. E aí, nós vamos nos moldando. Vamos ficando um pouquinho melhores. Quem sabe a gente não consiga ver de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Mas quem sabe de um mês para o outro, de um ano para o outro, você já possa dar um bom testemunho de transformação. Por isso que eu digo para você, não se preocupe em anunciar os seus pensamentos, as suas ideias, os seus valores pessoais. Anuncie e anuncie sempre a palavra de Jesus. Veja o que diz João Batista, que ele cresça e eu o diminua. Que tudo aquilo que nós formos fazer ao longo deste dia, já nos preparando para esse final de semana, que nós possamos engrandecer sempre o Cristo. Eu não preciso aparecer. Mas sim o Cristo. Que ele se torne verdade dentro das nossas casas. E aí eu rezo por aquelas pessoas que mandaram as suas mensagens dizendo Eu já não tenho mais esperança no meu coração. Coloque Jesus na sua vida. E aí na sua casa que você vai ver grandes coisas acontecer. Evangelize conosco porque evangelizar é preciso.